Salve, salve meu querido amigo Nostalgia, tudo bem com você? Eu sou o Max William e no vídeo de hoje vamos reagir aos 10 gols de falta mais bonitos da Copa do Mundo selecionado pela FIFA, beleza? Então, sem muita enrolação e bora pro vídeo. Começando aqui... Bem provável que vai ter alguns nomes aqui que eu não vou saber pronunciar bem corretamente, hein, galera? Então, não levem em consideração. Apenas entendam da minha pronúncia. Papo 10, Dumitrescu, da Romênia. Nome difícil, né? Iliedumistré, Dumitrescu. Golaço, falta difícil, né? Pelo canto, lateral do campo. Essa foto sempre é mais difícil de fazer gol. Mas que curva. Top 9 vem Sérnia, Croácia, na Copa da Alemanha do M6. Boa, relaxa. Ficou bem demais. E não tá tão perto também, né? Top 8 temos Stoikov, da Bulgária. Canhotinha. Sem defesa pro goleirão. Nem foi na bola, né? Olha. Perfeição. Minhotinha. Minhotinha. No top 7 temos... Hinalda. Hinalda. Hinalda, provavelmente. Dos Estados Unidos, na Copa dos Estados Unidos 94. Vamos ver como foi o gol. De longe também. Contra a Suíça. No ângulo. Nossa. Golaço. Lá perto de onde a Coruja dorme. Olha isso. Eu arrisco a dizer que goleiro nenhum pega essa bola, hein? Foi muito bem batida. O top 6... Dirceu Lopes. Brasil... Na Copa da Argentina em 78. Dirceu Lopes. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Panhotinha. Bem no cantinho. Raspando na trave. Bela cobrança também. Top 5. Temos... Robertson da Escócia. Em 78. E aí que se balançaram ali, eles deram uma... Bem provável que seria uma jogada ensaiada, né? Que não deu muito certo. No quarto lugar temos... Em 4º lugar temos... Genkini. Da França. Em 82. Ai... Canhotinha, também. Muito bonito o gol. Tem 2º, 3º, home como monofigurino. Já no top 3 temos Ronaldinho Gaúcho Em 2002 Contra a Inglaterra vai ser, né Copa da Coreia Essa falta, com certeza Tinha que tá aqui, né, galera Ui, é no ângulo Que golaço Bem provável que foi o gol mais bonito O gol de falta mais bonito Do Ronaldinho na carreira, né O ângulo E o top 2 temos Beckham Na Inglaterra, na Copa de 98 Lá na França Vamos ver como foi O Beckham, né Traçudo Estiloso, no bate-pauta E um golaço Um dele de Beckham Curva Curva Colasso E o pap 1 temos Zico Em 52 Vamos ver o galinho O braço Bateu contra a barreira, né galera Geralmente o pessoal bate em cima da barreira No canto de cá Foi no canto de lá Matou o goleirão E esse foi o top 10 gols de falta Mais bonitos Segundo a FIFA Né Então se você gostou do vídeo Deixa o gostei aqui embaixo Se inscreva no canal É muito rápido Prático E 100% gratuito E você ainda tem o privilégio De ser avisado pelo YouTube Quando tiver vídeo novo por aqui E calma Não vai embora ainda Veja também Outro vídeo aqui do canal É só clicar em qualquer lugar da tela Que tá aparecendo pra vocês Tamo junto E a gente se vê No próximo vídeo Fui